É um novo dia de batalha Chega em breve, os mobs vão começar a spawnar Mas não vou deixar essas coisas me derrotar Porque eu vou atrás da cava E com apenas um hit eu vou derrotar vocês Sabe que essa arma é braba Faz até o Ender Dragon virar meu novo freguês Desde o início eu já falava Que quando eu me equipasse o buraco ia ficar mais embaixo Agora eu tô formadura e fui encantado Esses mobs todos viram meu capacho Mas calma que a aventura ainda não acaba aqui Eu tô explorando, explorando cada vez mais Eu vou dominar o mundo, conhecer biomas Fazer minha existência ser eficaz A gente tinha medo de zumbis Hoje em dia esses zumbis viraram treino E mesmo que eu viva aqui sozinho Só eu e meu cachorro Mesmo assim ainda vou construir um reino Eu sonho que um dia vai criar mais vidas E depois que eu matar o dragão A paz do mundo vai ser atingida Eu vou te clavar, tá bom Pra quem tava com espada de madeira Tô mais forte Eu vou te pancar de clavar Pode vir qualquer bosque Agora eu tô potente no bote Eu vou te clavar, tá bom Pra quem tava de espada de madeira Eu tô mais forte Eu vou te pancar de clavar Pode vir qualquer bosque Agora eu tô potente no bote Pode, pode, pode Que eu vou te tocar de clavar Agora eu tô potente no bote Portinho, 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 portinho Pois a me derrotar Porque eu vou atrás da cava E com apenas um hit eu vou derrotar vocês Sabe que essa arma é braba Faz até o Ender Dragon virar meu novo freguês Desde o início eu já falava Que quando eu me equipasse O buraco ia ficar mais embaixo Agora eu tô formatura E fui encantado Esses mobs todos viram meu capacho Mas calma que a aventura ainda não acaba aqui Eu tô explorando, explorando cada vez mais Eu vou dominar o mundo Conhecer biomas Fazer minha existência